Eu vou começar o vídeo fazendo uma simples pergunta Qual que foi o melhor controle de videogame que você já jogou? Que você já pegou? Que você já viu? Beleza, você já respondeu aí na sua cabeça ou respondeu aqui nos comentários Agora eu vou te perguntar qual que é o pior controle mais maluco que você já viu na vida Bom, eu sei um monte de controle bizarro, um monte de controle maluco que dava pra você jogar videogame Então pensando nisso, hoje eu vou trazer pra você sete controles mais bizarros, os controles mais malucos dos games Galera, tem cada controle bizarro, cada controle maluco que vocês não vão acreditar É porque, tipo assim, a gente tá acostumado com aqueles controles normais, né? Sei lá, por exemplo, tem o controle do Xbox One, né? Que você pega aqui na mão, começa a jogar de boa, né? Tem aqui o analógico e tal, o A, o X, o Y Os gatilhos é um controle tradicional, um controle massa pra caramba, muito bom Inclusive o controle do Xbox, ele encaixa muito bem na minha mão É só eu botar a mão aqui, ó, e tá encaixadinho, é só jogar, tá pronto pra ação Ou então você pode gostar também do controle do Playstation, né? Como, por exemplo, esse controle aqui do Playstation 4, que é muito confortável Os botões são muito macios Aí tem o touchscreen aqui, que você passa o dedo e tal, que é muito legal também Aí tem as luzinhas que o controle emite, que na verdade só gasta bateria, né? Mas tá bom, é bonito Enfim, mano, cada um tem um controle prejileto aí, aquele controle top Só não é mais top que esse controle de Play 1 aqui que eu comprei, que é um controle muito vagabundo, velho O controle... Olha isso aqui Você vai jogar aqui no controle e você toma um choque, velho Porque o seu tá tudo desencapado Esse controle aqui é tão pirata que, sério, ele tá pesando, tipo, 5 gramas Tá muito leve isso daqui Não, e dá uma ligada na limpeza do controle O negócio tá tão sujo que eu vou tacar no chuveiro pra dar um banho aqui nesse controle Nossa Senhora Comprado diretamente no Rogério do Game Não sei quem é Rogério, mas um abração aí, Rogério do Game Enfim, rapaziada, o negócio é que hoje, ao contrário desses controles da hora aí que eu mostrei, né? Controle do Xbox, do PS4 Hoje eu separei pra vocês os 7 controles mais malucos dos videogames Nossa, galera, eu vou mostrar uns controles aqui que, sério, eu nunca tinha visto na vida Uns controles bizarrões, cheios de botão bem diferente Então já senta o dedo no gostei aí e bora conferir esses controles insanos E se inscreve no canal aqui, ó, clica nesse botão vermelho pra você não perder nem um vídeo Clica no sininho aí pra você ser notificado, beleza? Clica agora aí, vai, tô esperando Clicou no sininho? Então beleza Envenenados do meu Brasil Vamos começar aqui com um basicão que todo mundo conhece Eu tô falando daquele controle que era em forma de guitarra Que você ia apertando assim, ó, as teclas e tal Os botões do PS2 Cada botão que você apertava, você fazia uma nota diferente Nossa, esse controle era sensacional E também é um controle muito difícil de jogar Porque a última vez que eu fui jogar Nossa, eu tava errando todas as notas É muito difícil Eu prefiro jogar no controle mesmo Só que a ideia desse controle, galera Ela é muito da hora Porque traz uma imersão muito legal Parece que você tá de fato tocando guitarra Fazendo as notas lá Mandando solos insanos Não, e sem contar que quando você joga o guitareiro no controle Você arregaça os dedos, velho Você fica lá apertando assim as técnicas Tão querendo fazer as notas E quando você vê, a sua mão já caiu Nossa, eu tô lembrando aqui que quando eu jogava no PS2 Nossa, velho Meu dedo doía pra caramba Dava uma tendinite aqui, ó Dava uma dor no pulso Que vocês não estão ligados Mas essa ideia de lançar um controle em forma de guitarra Foi muito da hora mesmo O que vocês acham dessa ideia? Você já jogou aí com esse controle de guitarra? Eu joguei e não fui nada bem Fui mal pra caramba Agora, outro controle espetacular Que foi lançado pro Playstation 2 Foi o controle de serra elétrica Sim, isso mesmo que você tá vendo É um controle em forma de serra elétrica Ele foi lançado numa edição de colecionador Pro Resident Evil 4 Pois é, já não bastasse a gente se cagar de medo Do Dr. Salvador, né O cara da serra elétrica lá no Resident Evil 4 Eles ainda lançaram um controle em forma de serra elétrica Eu não sei qual que é a tara que esses malucos tem por serra elétrica Mas eles adoram uma serrinha, né Não sei porquê Mas zoeiras à parte, galera Esse controle, ele é muito foda Muito legal Ele tem um design todo sanguinário Show de sangue no controle Daí tem a logo do Resident Evil 4 ali Ela tá tipo em alto relevo, sabe Você passa a mão assim no controle, ó E você pode sentir a logo É muito da hora Só que a parte mais incrível desse controle A parte que eu achei mais da hora mesmo É que o botão Start, você aperta ele Puxando a cordinha da serra elétrica Tá ligado? Quando você puxa a serra da serra elétrica Tipo o Dr. Salvador Ele puxa a serra e faz aquele barulho Barulho do motor, tá ligado? Pra você apertar o Start Você tinha que puxar essa cordinha da serra elétrica, mano Essa ideia foi genial, cara Muito legal Pra você ligar o controle era só você plugar na entrada Que tinha debaixo da serra elétrica Aí você plugava lá e ligava no PS2 E de boa, tava jogando E uma parte engraçada é que você pode usar Esse controle de serra elétrica Pra jogar outros jogos Ou seja, você podia jogar qualquer jogo Com uma serra elétrica absurda O meu sonho era ter um controle desse Eu vou até um dia procurar na internet Pra ver se eu compro Aí eu trago um vídeo aqui pra vocês O que vocês acham? Vai ser da hora demais É, tomara que não seja muito caro, né? Porque se for muito caro Eu não vou comprar, não O Dreamcast foi o último console lançado pela SEGA SEGA Saudades da SEGA Meu primeiro videogame foi da SEGA E nessa época Eles costumavam lançar alguns controles bem estranhos, né? O que falar do Nintendo 64 Que tinha aquele controle com 35 bilhões de botões Pra você jogar aquilo lá Você tinha que ter quatro mãos Pra conseguir apertar os botões todos, ó lá E o controle do Dreamcast também não fica muito longe, não Ele é bem esquisito Só que além dos controles esquisitos Eles costumavam lançar jogos esquisitos Como, por exemplo, o fantástico jogo de pesca Sim, um jogo de pesca Se você acha que o único jogo de esporte Que faz sucesso é futebol Você tá enganado Temos também um jogo de pesca Então aí, o que a SEGA resolveu fazer? Ela lançou um controle especialmente Para esses jogos de pesca O fantástico Dreamcast Fishing Rod Ou em português mesmo, né? O controle de vara de pesca da SEGA Como é que funcionava esse controle? Tinha lá todos os botões normais do Dreamcast, né? O X, o A, o Y e o B Só que também tinha tipo uma manivela Eu não sei o nome É manivela, né? Que você vai puxando assim, ó Você manda lá pra pegar o peixe Daí você vai puxando pra pegar o peixe, né? Não tem muito o que falar Só que o pulo do gato desse controle Era que ele era tipo um sensor de movimento Então você podia direcionar esse controle Pra qualquer lugar do jogo Você virava lá E o jogo também virava Você virava pra direita O controle virava pra direita Você virava pra esquerda Ele virava pra esquerda Era muito simples Quer dizer, simples em teoria, né? Porque o controle Eu acho que não funcionava muito bem, não Pra falar a verdade Eu não entendi absolutamente nada Desse jogo aí Nada mesmo É muito esquisito Muito bizarro Eu só entendi que pra você jogar Você tem que ficar assim, ó Tem que ficar... Pra conseguir jogar o jogo A parte mais engraçada Era que esse controle Da vara de pescar Ele funcionava também Em jogos que não eram de pescar Um exemplo é o jogo Soul Calibur Que era um jogo de luta Eu não sei como Mas os malucos conseguiam usar O sensor da vara de pescar Como se fosse uma espada Pra ficar batendo no adversário Tá ligado? Deve ser uma sensação muito legal Você jogar um jogo de luta Usando uma vara de pescar Deve ser muito da hora E um pouquinho maluco também Agora, se você acha Que jogo de pescaria é bizarro Mais bizarro que isso São jogos de simuladores de trem Como, por exemplo O Microsoft Train Simulator Que você vira um maquinista E fica só pilotando o trem mesmo É tipo aquele trem do GTA San Andreas Só que a diferença é que Não tem diferença, na verdade Era tipo quando você tava jogando GTA San Andreas Aí você ia lá e roubava o trem Então, é basicamente isso Porém, é um jogo só pra isso E um pouco melhor também, né? Então, a Microsoft lançou Um controle especial Só pra você jogar O Microsoft Train Simulator Esse controle se chama Rail Driver Controller O Rail Driver Controller É um controle que imita Uma cabine de piloto de trem Eu não sei se é piloto Ou se é motorista Enfim, vocês entenderam Então, esse controle Tem as alavancas lá Pra você acelerar e frear Tem um milhão de botões Pra você ficar apertando Porque eu não faço a mínima ideia Do que serve isso daí Quando eu vi esse controle Pela primeira vez Eu tava achando Que era uma caixa registradora Sabe? Aquelas máquinas que ficam no mercado Pra fazer as contas lá Eu tava achando que era isso Só pra vocês terem ideia Esse controle tem mais de 30 botões E cada botão tem uma função diferente E por incrível que pareça Esse controle funciona bem Ele não é ruim Ele é bem bom mesmo Outro controle malucão Que lançaram pro Playstation 2 Foi a Katana Soul Controller Que é um controle no formato De uma espada de samurai Olha só que coisa doida Ele foi lançado pro jogo Onimusha 3 Essa Katana fazia parte De uma edição de colecionador Que vinha junto com um controle normal mesmo Um controle de normal A parte da hora É que o controle Era muito Mas muito doido Ele era todo no estilo samurai Com uma caveirona sinistra Bem no meio Nossa Esse controle era da hora demais E cara Eu não sei como Mas eles conseguiram Fazer um controle Em uma espada Colocaram lá Todos os botões do Playstation 2 Numa espada E olha só que interessante Essa espada Também tinha um sensor de movimento Só que não funcionava muito bem não Esse controle Realmente não funcionava Tem também esses botões aqui Só que eu não sei Pra que serve Eu não entendi É tanto botão nessa espada Que você fica doido No final das contas Esse controle Tá igual aquela vara de pescar Ficava assim Apertando os botões Não funcionava muito bem não Não era muito bom Esse controle Mas que ele era da hora Que ele era top demais Isso é verdade Ele era muito estiloso Agora galera Eu vou mostrar um controle Que eu achei sensacional A iniciativa desse controle Foi muito boa mesmo Foi uma coisa épica A Nintendo lançou um controle Chamado Nintendo Hands Free Que era um controle Que você podia jogar Sem as suas mãos Pois é Um controle que você não vai apertar Nenhum botão Com as suas mãos Esse controle Foi lançado pro Nintendinho Aquele caixote gigantesco Lá da Nintendo E assim Pra quem não tá ligado O Nintendo Ele tinha poucos botões Ele tinha só dois Que é o botão A E o botão B O resto são só essas setinhas aqui O Select e o Start Inclusive eu gosto pra caramba Desse controle Ele é muito bonitinho Então pensando nas pessoas Com deficiência Pessoas que não conseguiam Jogar videogame A Nintendo fez um controle Que você jogava De uma maneira muito diferente Esse controle era bem grande Aí o que você tinha que fazer Você tinha que botar ele Aqui no seu peito E encaixar Como se fosse uma mochila Ele tinha uma alça Que você botava aqui No seu pescoço E ele ficava pendurado Então junto com o acessório O controle Tinha uma espécie de mangueira Que você colocava na sua boca Então olha só Que coisa genial Que eles fizeram Se você assoprasse a mangueira O controle entendia Que você tava apertando O botão A E se você chupasse a mangueira O controle entendia Que você tava apertando O botão B Sabe quando você tá tomando Coca-Cola com canudinho E você fica assoprando lá Só pra borbulhar Então é tipo isso daí Só que no caso Você tá jogando em videogame E pra você controlar O personagem Apertando a setinha Do controle Tinha meio que uma alavanca Que ficava aqui Assim no seu queixo E você ia usando o queixo Pra usar ela Pra apertar o botão Cara Parabéns pra Nintendo Que fez um controle Muito genial Eu achei sensacional Essa ideia Se funcionava direito Eu não sei Mas a ideia É muito boa Eu tive que botar Nessa lista aqui Porque além de ser É bem diferente Bem inusitado Foi muito legal A Nintendo Ter feito isso daí E a Nintendo Lançou outro controle Muito maluco Pro Nintendinho Dessa vez Eu vou falar Do U-Force Que é esse Trambolho gigantesco aí Que eu tenho certeza Que você não faz A mínima ideia Do que que ele serve O que que ele faz Então Esse controle Ele era tipo Um sensor de movimento Nessas entradinhas aí Nesses buraquinhos Saia uma luz Infravermelha Que quando você passava A mão na frente dela Ela entendia Que você tava Apertando um botão Tinha o sensor pro A Pro B Pro Start E tudo mais Aí como é que você jogava Você plugava esse controle No seu Nintendinho Ele não usava pira Nem nada do tipo Ele era completamente Alimentado pelo videogame E você ia passando a mão lá E jogando mano Olha que coisa insana E pelos relatos Que eu vi aqui na internet Esse controle funcionava Muito bem Deve ser mó legal Você ficar jogando assim ó Passando a mão em cima Do negócio Mó da hora Você já tinha ouvido falar Desse controle Porque cara A Nintendo lançou Um bilhão de controles Pro Nintendinho Foi muito acessório Maluco lançado Pro videogame Agora eu vou te contar Um segredo muito da hora Olha só Tem um botão aqui no YouTube Que quando você aperta ele Você me ajuda muito Eu tô falando do botão De like Do joinha Então por favor Deixa o seu gostei no vídeo Se você gostou Deixa o like aí E muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Beleza? Tamo junto pessoal E até o próximo vídeo Tchau